Você quer aprender sobre mini índice e mini dólar? A Ativa, em parceria com a B3, vai te ensinar tudo o que você precisa saber. O curso Capacitação em Mini Contratos conta com a experiência de 3 especialistas da Ativa que vão te ajudar a melhorar os seus investimentos. No curso, você vai aprender sobre o índice futuro e sobre o dólar. Em pouco tempo, você estará apto a melhorar as suas operações e, com isso, a performance da sua carteira. Dependendo de que tipo de índice você está utilizando, se é o índice grande e se é o mini índice. Hoje eu vou explicar para você o que é o índice Ibovespa, o principal benchmark do mercado de ações e da Bolsa de Valores. Ou seja, a gente vai unindo tanto os rastreadores de tendência quanto os osciladores para gerar mais potencial e cada vez mitigar efeitos de possíveis violinadas no mercado. Quer saber mais? Confere o link lá nos comentários e até a próxima!